Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% E é o seguinte, continuando aqui com o Metro Exodus Cês viram que no episódio passado o Coronel Miller entrou em contato com a gente, né? E ele comentou sobre ter uma mulher pedindo socorro no farol, certo? A gente veio, eu acredito que pro rumo do farol O farol tá em cima da gente aqui E parece que a mulher que tava pedindo socorro Ela tá conseguindo sobreviver de alguma maneira, mano Eu não sei se na verdade essas armadilhas que a gente tá vendo aqui é de inimigo Ou se é ela que colocou pra ninguém chegar lá, tá? Mas a gente vai descobrir isso agora Belezeira? Diziram que no episódio passado, nossa, dentro dessa mina aqui tava... Tava tenso, hein, véi? Tinha inimigo pra caramba Inclusive, vamos dar uma olhada na mochila antes da gente sair É... Deixar os remedinhos tudo preparado aqui pra gente não... Eita, pô... Peraí, véi, mosquinha O cara pegou fogo? A gente tem um cara aqui Acho que aqui as amarelas ali tá vazio, né? Tem que ser vermelho Ah, beleza Eu não gosto de ficar gastando munição dessa arma aqui, velho Que é difícil depois a gente conseguir, né? Pelo menos dela Tá, belezinha Tá tudo certo por aqui E vamos cair fora Será que tem duas subidas aqui? Duas passagens, não, né? Achei que tinha duas Tão cara aqui Tá, vamos subir, galera Olha essas armadilhas Que bizarro, mano Eu tô começando a achar que é essa mulher Que colocou essas armadilhas aqui, hein? Vamos só tomar cuidado Que a gente não sabe o que esperar Pelo barulho desses tiros A gente vai ter que subir mais Caraca, o cheiro tá vindo lá de cima, velho Bora, Zerd Ah, peraí Primeiro eu quero recurso Depois a gente vai ver o que que tá pegando Vamos lançar Vamos lançar de boa aqui Para os caras não ver a gente Eu acho que eles estão oprimindo ela Ela tá lá em cima atirando Olha o tanto de cara, velho É, agora o cara viu a gente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um lotovzinho aqui Com a mochila Ai, mano, tem um cara aqui do meu lado Lado esquerdo Eu vacilo, hein, meu filho Vou tá flanquear o cara aqui O cara foi baleado também, né, mano? Vamos ver se a gente... Nossa, pior que aqui não dá pra fazer molotov, velho Não tá... Ao nosso favor aqui a parada, não É, sobe aqui, então É, peraí, mas eu acho que todo mundo morreu, não, velho Ué, todo mundo morreu? Ela matou todos? Caraca, que top, velho Peraí então, pô Ih, tem essa arma aqui, mano Que louca Que arma é essa? Ah, eu quero ficar com ela, velho A gente tá com a AK faz tempo, né? A gente não teve experiência com uma outra arma Já faz um bom tempo A gente tava tendo experiência só com a AK E com aquela... Tipo uma escopeta de cano cerrado, né? Belezinha, eu acho que a gente tá preparado agora, né? Tamo com vida Pegamos uma arma nova ali Por aqui não tinha nada, né? Pelo menos Até onde eu tinha visto não tinha nada Então tá tudo... Beleza, vamos subir nela lá Vamos ver o que que pega Miserável é você Seu emprestado Eita, pô Caraca, essa arma aqui Ela é... Eu achei que ela era tipo Rasante, tá ligado? Rasante não Espero baixar o elevador Beleza Eu achava que essas armas aqui Davam uns rasantes violentos, velho Mas não dá não O que é isso? Ah, vai descer o elevador aqui Ah, o elevador dele é uma canoa, velho Cara, que da hora, velho Ela tava sobrevivendo aqui no farol Vamos conhecer a bendita Olha que lindo, velho Agora sim a gente tá tendo uma visão ampla Olha isso Aqui no Atos Munar Bailer É meu amigo Ah, tá Olha a arma dela que louca, velho Cara, antes de eu ir Eu quero ver aqui se tem alguma coisa Eu ouço bem Você me ajudou Você me ajudou Gül, é muito bom Mas por que você está aqui? Cinco anos não chegou E um Munar Bailer Gülnara, o que você conhece O anterno da sua caixa? Antes da guerra O centro de связi foi Mãe trabalhava Oficial de связi Antes Brasilei Eu estava lá Depois da guerra Eu acho que eu vou encontrar Mãe Não encontrei Não encontrei Brasilei Gülnara, é uma Usluga por usluga Nós ajudamos Você, помогamos Nosso Pobre Nosso Ok, eu Eu vou Arteu Tempo 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 Nossa, essa arma dela é muito louca Né, mano É... O conjunto, o kit dela De sobrevivência é muito top, né, mano E aqui ela tá vivendo até bem Até, se for ver, né Na torre Só espero que ela tenha, sei lá, né, um arsenal Bem cheio, mano, pra aguentar Esses caras tudo aí Ela subiu? Tá, vamos subir primeiro Vai que a gente pega alguma coisa aqui em cima E a gente já mexe na bancada Ah, que da hora Aqui é a cama dela Um lobo aqui, umas paradas Enfim, acho que aqui em cima não tem nada Então a gente pode cair fora, né Vamos passar na bancada dela Vamos dar uma... Uma preparada no arsenal Pra gente pegar a viagem de novo Pra gente achar esse arquivo E... O que é isso? Meu Deus, cara Que tanto de coisa Que a gente pegou Vidro blindado Que louco, velho Nem sabia disso aqui, mano Olha isso Olha que top Cara, gente Pegou muita melhoria, galera Esse sistema de visão noturna É baseado na geração mais recente De amplificação de luz visível Antes da guerra Sistemas sem só eram usados Por forças especiais Que bacana, hein Lanterna extra forte Uma lâmpada de aleto metálico Toma o lugar da lâmpada incandescente A principal vantagem É o aumento da intensidade Da luz produzida O lado negativo É o aumento do consumo de energia Ou seja, ela vai Baixar a sua intensidade Com mais rapidez, né Olha isso Caraca Tá muito top, velho Porta itens Arneios de arma de arremesso Cartucheira Armazenamento nacional de munição Tá, a gente vai poder escolher Alguma coisa aqui, né Eu acho que no caso aqui Mais prazo pra carregar subimento Como kits médicos de fio Acho que o A questão do kit médico É uma boa, né A gente tem só 5 kits médicos Mas vamos usar a munição Pelo menos por enquanto Vamos ver como é que vai funcionar Isso aí Detector de metais Caraca Que da hora Bússola A bússola presa ao pulseirão Sempre aponta na direção Que você deve ir Detector de movimento Esse aparelho sofisticado Utiliza diversos sensores E algoritmos computacionais Avançados Pra identificar inimigos Em movimento No entanto Seu uso eficaz requer prática De metal Ignorar os grandes pedaços De metal espalhados Após a guerra Ajudar a localizar recursos Usados na fabricação de itens Legal Eu acho que O detector de metais Ele acaba sendo melhor Nesse caso, né Porque a gente não teve nenhum Assim Contratempo Em questão de surpresa De inimigo Pegar gente de surpresa E acabar se lascando, né Acho que Olha que top Munição incendiária, velho Caraca, mano Muito bom Olha, eu acho que aqui Vamos fazer uns dois Pra gente ter Eu quero ver Essa munição incendiária Como que é Aqui já não dá pra gente Fazer muita coisa não, né Vamos fazer Vamos fazer mais aqui, né É o que tá tendo Disponível agora Laser vermelho Tá Vou colocar essas melhorias Muito loucas nela aqui, velho Pra deixar ela bem legal E Vamos embora, né Tá da hora pra caramba Agora a gente tá com um arsenal Bem melhor, né Comparado Ao que a gente tinha Antes de chegar Até aqui Bora então, vai Caraca, será que ela vai Acompanhar a gente, mano Vai ser muito da hora Se isso acontecer, né Acompanhar a gente, mano É os monar e bailar dizem Os monar e bailar dizem Os monar e bailar dizem Eles estão dentro do fogo E eu acredito Entendi Nossa, que da hora, velho Tem toda uma história por trás, né Mano, tipo Agora falou O mar secou, né Só sobrou petróleo Ó, detector de metal Que isso, mano Ah, aqui, ó Boa Ah, que da hora, mano Tá vendo Essa paradinha de detector de metal Vai ajudar a gente pra caramba Na Na aquisição de novos recursos, né Galera A gente tá Precisando direto de recursos, né Não tem nem como Contestar essa parada Vamos lá Porque tem aranha Ó, a paradinha começou a pitar de novo, hein Ah, deve ter recurso nesse cara aqui, ó Aí Caramba, esse detector de metal Ele é bem preciso, né, mano Ele aponta certinho Dá pra gente ter uma ideia, né Opa O que é isso aqui? Eu acho que esse detector de metal Tá pegando a área A área de baixo Onde a gente vai entrar, né Legal, então Então vamos entrar O que é um ninja-aranha? Será isso aqui? Como é que tá Nossa lanterna Uhum Legal Como que tá aqui a A visão noturna a gente já tem, né Vamos Deixa eu ver aqui Vamos usar o esquema Meter fogo nessas coisas Eita Nossa, que da hora Ó Detector de metal Tá pitando, velho Eita, tá fazendo uns Barulho muito louco aí, hein, mano Eles ouviram isso, né Peraí, vamos Legal, vamos pôr uma visão noturna aqui Pra gente Se bem também que eu acho que Visão noturna aqui é exagero, né Liga a energia ali, ó Ah, tá Aonde que liga a energia? Aqui Ah, é aqui dentro Tá, vamos ligar a energia Eu não tinha lido, mano Na hora que ela tava falando Legal, então, ó Vocês viram que o detector de metal Tá apontando Metal aqui por perto, mano Ou itens importantes Aqui por perto, né Mas eu não tô conseguindo achar, não Vamos ver Eita, pra cá mesmo Peraí Aproveita Vamos dar uma sapiada pra cá Desce lá Depois de virar a esquerda Vai ter uma passagem estreita Vou ficar aqui Alguém precisa manter a energia Tá, legal Mas espera aí que Eu já tô indo Só preciso dar uma caçada Aqui nos itens, né Beleza Bora lá Quando a gente chega aqui Tá vendo Provavelmente Deve ser no andar de baixo Por isso que ele tá apontando Esse Essa detecção de metal Que a gente vai descer, não vai? Então vamos ver O que é que pega Traz a foto da mamãe Se você achar Beleza Que da hora Deixa eu só ver uma coisa Enquanto isso Tá de sacanagem, né Meu amigo As aranhas odeiam luz Liga a luz pra espantar Pra espantar elas Tá, legal Vamos mandar de luz Ligada aqui, mano Pra gente não Não passar bem É isso aqui Aranha Vampiro E o detector de metal Tava acusando uma coisa E tá lá em cima, tá A gente não pode esquecer Disso não Provavelmente pode ser Um item importante Ó, tem uma luz ali Com um buraco Mas Vamos dar uma olhada Pra cá Tem uma coisa aqui Também E não dá pra subir Então Vamos ver o buraco Aqui O que é isso aqui? Pera aí Tem hora que esse detector Detector de metal Ele dá uns Uns avisos, né Tá legal Nossa, mano Essas aranhas Tá muito bizarra Tá Detector de metal Tá falando mais ou menos Que é pra cá Belezinha Belezinha Pelo jeito a gente Vamos andar com o esqueiro Aqui não Pelo jeito a gente vai usar Bastante ele aqui Nesses lugares escuros Eita Eita, mano Que que é isso Tá 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 Elas não gostam de luz Então vamos aproveitar Isso aí E Certamente Economizar, né Recurso Eu tô Eu tô conseguindo Ver elas pelo barulho Mano Aqui no headset Da hora A gente matou uma com luz Bom Caramba Olha isso Que bizarro O cara tava todo Destruído aqui embaixo Eu não tô enxergando Muita coisa não Mas vamos lá Beleza Deu pra passar aqui Tá tudo muito apertado Aqui, né Mano Isso Tá Certamente Enxergou Do outro lado Da ponte Que quebrou ali, né Ah Isso Garoto Legal Agora a gente pode Cair fora Bom Essa aranha Foi pra lá Nossa Galera Eu não tô Aqui Eu não tô enxergando Muito não Mas Eu não vou usar A visão noturna Aqui Porque Essas aranhas Né Elas são atingidas Com a luz Então a gente já vai ter Um Um benefício nisso Tá ligado Mas a minha vontade Era de usar a visão noturna Aqui De usar a visão noturna Que isso aqui Ai meu Deus Eu não tô indo Tá Essa máscara Que a gente tá usando É aquela nova, né Com blindagem Vamos ver Se ela é boa Se ela não quebra Com facilidade Que isso, velho Ó Tá apontando aqui Mas é miserável Essas aranhas Isso Aproveita E vamos ligar As luzes Será que tem algum disjuntor Aqui pra gente Ligar uma energia Aqui Um gerador Pra gente acabar com isso Já é Vem com o cara Esperto aqui, velho Não vou vacilar Não Tá, mais uma morta Será que a gente A gente acha a foto Da mãe dela Ela disse, né Sobre ter Uma foto Da mãe dela Aqui Pra gente pegar Vamos ver Não disseminem o pânico O bilhete de suicídio Do coronel Markov É pra ser mantido em sigilo Caraca O coronel Markov Suicidou, velho Sinistro, né Nossa, uma das melhores Coisas que a gente fez Foi esse detector de metais Cê tá doido Muito bom Tá ajudando pra caramba Eita Então os lados Que a gente aponta aqui Que fala Que tem alguma coisa Vamos Vamos ficar esperto Aqui Ó Aqui é o gerador De energia Vamos aproveitar Esses caras foram inteligentes Pra caramba Nessa parada de energia Parece que a energia Não tá Tá vingando muito, né Mano Você está sem filtros Arranja imediatamente Eu saio da zona de risco Como tá sem filtro Vou fazer aqui Caramba A gente fez um filtro ali Mas eu fiquei assustado Como assim sem filtro A gente não saiu sem filtro De lá Ó Tem alguma coisa Nessa sala Mano Que a gente não pegou Ah tá Agora sim A gente pegou Falando nisso Como que a gente Substitui a Munição dessa arma, né Deixa eu ver aqui Como que substitui Ah tá Eu quero ver Essa incendiária Só pra gente Só pra gente ver Susto Meu Deus Meu Deus A gente tá sem filtro Caraca A gente tá sem filtro Tá dominando muito Da nossa vida aqui Pô Talvez vai ficar sem filtro Mano Mano Já vamos fazer aqui Mas o filtro tá Sei lá Parece que não tá durando Nada Mano 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 Não sai daqui, não vou ficar enrolando aqui não. Ficar enrolando aqui não, que a gente já morre. Acho que estou enrolando muito aqui, não vai durar não, meu filho. Forte um. Ótimo, vou tentar abrir os andares inferiores. Ah, onde é que estava aquilo? Ixi, mano. Que sacanagem comigo, né? Sistema de ventilação funciona normalmente. Mano, mas como é que o filtro está acabando com tanta rapidez assim, velho? Jesus. Caraca, o negócio aqui está muito embaçado, velho. Não vou nem perder tempo aqui. Aqui, filtro. Nossa, que firmeza. Mais filtro. Está difícil, hein, mano? Está doido aí? Estava acabando muito rápido. Tá, beleza. Vamos sair fora daqui. Que símbolo aqui é da União Soviética, mano? Ou não? As armas já estão começando a ficar sujas já também. Pelo menos a gente pegou o filtro lá, né? Ah! Oi, caramba. Mas ela atacou muito rápido, é? Tá, legal. O que é isso aqui? A B já explora e já vamos embora, velho. Porque eu estou achando que esses filtros aqui não vai durar muito tempo aqui não, galera. O negócio está ficando difícil. Tá, legal. Eu estou tentando ver essa foto da mãe dela, né? Que eu não achei. Apesar de que a gente não procurou muito bem não, né? Porque está feio o negócio aqui. Para eu entrar na sala ao lado. Tá, beleza. A gente conseguiu achar uma entrada aqui do lado. Mas vamos... Nova anotação. Depois de ter análise de imagem. É, o reservatório está acumulado de precipitação radioativa. A gente tem que ficar esperto, mano. As coisas aqui dentro não estão nada legal. Pelo menos a gente está pegando uma cacetada de recursos para fazer mais filtro. Ah, é a fotografia da mãe dela, tadinha. Nossa, que da hora, velho. A gente conseguiu. Ah, que legal. Pelo menos a gente conseguiu pegar a fotografia, né? E... Bora lá. Eita, mano. Que isso, velho. Mano, o ambiente aqui não está legal, velho. Ai, Jesus. Sai fora, suas lazarentas. Tá, vamos sair daqui. Ai, ó. Já era. Já era nada, mano. Saiu daqui. Que isso aqui, mano? Vixe, é pelo duto. É a entrada que ele tinha falado. Mano. Olha esse lugar, velho. Que doideira. Ai, caramba. Eu sabia que ia dar merda isso aqui, velho. Não, cara. Ah! Ah! Ai, caramba! Não, cara! Ah! Suuju! Ah! Ah! Caramba, tem bicho demais aqui, mano. Pelo menos a gente tá conseguindo queimar eles, né? Vou mencionar o abastecimento de emergência, deve ser suficiente pro elevador. Legal. Caramba, velho. Radiação bagaçou todo mundo aqui, mano. Legal, ó, 12 de janeiro de 2018. Beleza, últimas ordens. Bom, galera, eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar, né? Eu acho que a gente avançou bastante, passou desses lugares lazarento aí, né, velho? E vamos falar a verdade, uns lugares escuros, mano. Então, você acha que está mais uma hora de aglomerar a gente? Tem que ter uma hora de aglomerar, né? Tá, vamos lá daqui. O que é isso aqui? Acho que é o arquivo, né, mano? A D6 Ah, acho que é isso aí Ah, beleza, mano A gente conseguiu os documentos Belezinha, então, né A gente conseguiu É o seguinte Eu acho que é o mapa que a gente conseguiu O mapa completo daqui Ou não? Tá, beleza, ó Seguinte No próximo episódio, então, a gente continua A gente conseguiu os documentos aqui Que o Miller tinha falado Né? Tá um pouco mais fácil A gente precisa de recursos Precisa das coisas Porque senão vai ficar difícil Desde o começo a gente já tá com Com falta de suprimento nessas coisas Então acho que agora tá mais Mais tranquilo Beleza? Então é isso, galera, ó Vou ficando por aqui, beleza? Um grande abraço Se puder, solta o likezão aí Para dar aquela fortalecida demais Na divulgação aqui do canal E é isso, né, mano Próximo episódio a gente continua Nossa, o negócio tá até interessante, hein Cada vez mais interessante, né Vamos salvar aqui Tamo junto Um grande abraço Falou Falou Falou